E a Casa Lotérica é alvo de assalto em Parauapebas, no sudeste do estado. E as mudanças que passam a valer hoje nas operações via PIX. Voltamos daqui a pouco, 7 horas e 19 minutos, o trânsito na BR-316, sentido de entrada da capital mais movimentada. Histórias quase verdadeiras, fatos quase reais, quatro episódios, quatro casos diferentes. Hoje tem o primeiro episódio. A história de um cara que aproveitou a semelhança como um artista famoso para enrolar todo mundo. Prazer, Palme é nossa. Sou uma grande conhecedora sua. Tem mais bebida no meu frigobar. Tem mais bebida no meu frigobar. Mas será que ele vai se dar? Tem mais se dar. Bem-vindo aos aposentos. Palme é nossa. Hoje, depois de travessia, histórias quase verdadeiras. Ananindewa, cidade de uma gente de bem. Repleta de um mundo de possibilidades. Um lugar habitado por pessoas vindas de tantos lugares. Nestes anos que passam, te vi crescendo, se diversificando, mudando de formas e cores. Reza orgulho pra nossa gente. Que nesse seu próximo ano, tudo se renove e continues sempre bonita, alegre e receptiva. Ananindewa. Feliz 79 anos. O ano começa com um pedido especial de Otto, a Brisa. Quer casar comigo? Quer casar comigo? Casar? É como você sempre sonhou. É como você sempre. Um direito a tudo. Um direito a tudo. É. Eu nunca dei valor pra essas coisas, mas de repente isso tornou algo importante pra mim. Acho que isso tornou algo importante pra mim. É importante pra você. É importante pra você. Hoje. Hoje. Travessia. Travessia. Na madrugada de hoje, um criminoso arrombou uma casa lotérica em Parauapebas, no sudeste do estado. Travessia. Travessia.